Eu já vi vários também fome, essa fome de ser usado por Deus em cura, e aí já li vários livros do Handicrack, do Bill Johnson, de outros e outros, mas interessante uma coisa aqui da curando nas ruas, eu já vi preparar a igreja para um ambiente de cura, ter um louvor, adoração, e ministrar na igreja tem aquele ambiente, mas eu estava pensando nisso, você vai orar na rua, não tem louvor, não tem oração, não tem ambiente, às vezes o ambiente está até carregado de problemas, e é algo que acontece mesmo assim, sem ambiente nenhum, mas por quê? Maravilhosa, essa pergunta é muito boa, pastor, e realmente é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso ministrar numa igreja, por quê? Porque tem toda uma preparação, tem gente que jejua, tem gente que ora, intercede, cria expectativa, lógico, não pode perder isso, não pode perder ministrações nos templos, porque templo, eu sou defensor do templo, sou dizimista, sou a favor do dízimo, da oferta, da generosidade, de sustentar templos, porque foi no templo que eu decidi por Jesus, que eu fui batizado, que eu recebi o batismo no Espírito Santo, de fogo e orei em línguas, vigílias, experiências com Deus, curas, ensinamentos, um templo é um lugar maravilhoso, importante, lugar de ensino, de cura, de cuidado e também de envio, e aí, lógico, e aí a gente vê essa diferença que dá quando a gente vai pras ruas, nessa autoridade, então realmente, mas assim, se você for ver a luz da palavra, na palavra não diz que Jesus tinha equipe de louvor, que enfim, não tinha nada, ele pregava, ele ensinava o evangelho do reino e curava, era isso, então não tinha nenhum aquecimento da carne, não tinha nenhuma preparação, eu amo louvor, eu acho fantástico ter um louvor, eu amo, porque a música, ela não é a adoração em si, ela não é a adoração em espírito em si, mas ela é uma ferramenta que proporciona esse processo de entrada para adorar em espírito, então, é legal, é importante, mas quando a gente vai pras ruas, a gente já vai com uma fé e autoridade, já vai com uma, não vai, o Curry Blake, que é um ministro de cura norte-americano, que eu gosto muito, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas ele é maravilhoso, e ele tem um nível de curas muito altos, assim, nos ensinamentos dele, nos treinamentos dele, ele é muito simples, e o Curry Blake, ele fala, não dependa da fé do outro, dependa da sua fé, e o John DeLake, que também é um grande avivalista de cura, né, doutor John DeLake, que eu amo muito, ele também trabalhava nessa linha, né, não dependa da fé do outro, é lógico, a fé é importante? Sempre, a fé é importante sempre, não é? Quando junta a fé da igreja com a fé do ministro, meu Deus, pá, uma explosão de milagres, mas, é o que eu falo, quem quer ressuscitar mortos? Aí, então, levanta a mão, morto tem fé? Não, então, tem que ser na sua fé, então, peça mais dom de fé, até que em 1 Coríntios 12, um dos nove dons é o dom da fé, que é um dom de alto nível de ousadia, e, não é? Pra você começar a ver coisas extraordinárias, então, quando a gente vai pra rua, a gente vai nessa autoridade, nessa fé, nesse dom de fé, crendo que Deus quer curar, e, realmente, é um ambiente, um ambiente de hospital, é um ambiente de muita incredulidade, depressão, espírito de morte, enfermidade, tá tudo vagando ali, só que nós, o que a palavra diz? Nós somos luz no mundo. A palavra diz em 1 João 1, 4, 4, que maior é o que está em mim do que o que está no outro, no mundo. Então, quando a gente pisa lá, a gente está consagrado e preparado para ver milagres. Então, muitas vezes eu chego no hospital, eu ensino o pessoal a falar, gente, vai lá na filhinha de espera, não precisa nem entrar nos quartos, a gente vai nas filas de espera mesmo, lá sentados, esperando atendimento médico, e falo, gente, podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui pra curar os enfermos. Vocês falam isso? Não, 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 eu estou brincadeira. Gente, nós participamos de um projeto aqui, curando nas ruas, nós estamos aqui com a equipe e nós cremos que Deus quer curar vocês. Se você tiver interesse, levanta a sua mão, um de nós vai até você para ministrar sobre a sua vida. E ali, na hora, muita gente é curada instantaneamente, é fantástico. E aí, o que eu faço? Eu falo, pessoal, aqui, essa senhora estava com uma dor terrível, não conseguia mexer, foi curada agora, não foi? Foi e tal. Então, Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele quer ministrar sobre a sua vida. Ele quer, Ele ama você. Então, a gente já começa a pregar o Evangelho, através da demonstração do Espírito Santo e do seu poder. Tanto é que a gente fala que eu não tenho nada contra as formas criativas de evangelizar. Por exemplo, tem gente que bota o cartaz, se você ama Jesus, me dá um abraço, tem gente que dá bilhetinho, tem gente que usa banda, teatro, faz o que você quiser, nas ruas tudo é bem-vindo, dá comida, nada contra. Mas, assim, a base do curando nas ruas é a manifestação do poder. É você treinar a pessoa para ir de forma simples. Então, eu falo, não use nenhuma bengala. Eu não tenho nada contra, porém, procurando nas ruas não serve. Então, não dá para você misturar e falar, não, a gente vai lá para abraçar a pessoa, não, 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 não vai adiantar nada. A gente vai demonstrar o poder de Deus. E essa é a maior semente do céu. Eu vou dar o Espírito Santo para essa pessoa. Então, ela é batizada no Espírito Santo. ela é liberta. Eu já vi manifestações demoníacas na rua, curada, cura instantânea. Aí, a gente fala, a pessoa fala, o que aconteceu? Aí, a gente fala, ó, eu não sou o carteiro. Quer dizer, eu sou o carteiro, né? O dono da carta é Jesus. Jesus é o dono da carta e ele te ama. E ele me trouxe aqui para te curar. Então, assim, ponto, acabou. Quer um evangelismo mais eficaz do que esse? Porque, e aí eu falo que a base do nosso ministério está em 1 Coríntios 2, de 4 a 5. E Paulo diz aos corintios, eu não fui até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas através da demonstração do Espírito Santo e do seu poder, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Então, e aí fica mais divertido. Então, eu não preciso mais perder tempo argumentando, tal, papapapa, não. Eu vou lá e demonstro Jesus para a pessoa. E ela fala, meu Deus, Deus é bom. E ele enviou um vaso dele para estar aqui comigo. Esses dias, eu estava na Bahia, Rio Real, foi o último evento que eu participei. Foi maravilhoso. Pessoal de Rio Real, da igreja, Ministério Crescendo em Cristo, um povo muito querido. E eles estavam... Foi muitos milagres, não é? Aí, na hora que eu estava voltando no avião, de repente aparece uma mulher. A mulher que foi sentar do meu lado, ela foi botar a mala, foi tentar botar a mala e a mala só caía. Aí eu falei, deve estar com algum problema. Eu falei, senhora, posso te ajudar? Eu peguei a mala, coloquei para ela sentar, abri o lugar para ela sentar no meio, do meu lado. Aí, ela falou, ah, eu quebrei o braço e eu perdi a força desse braço. Eu falei, pronto. Mas eu já estava quebrado, estava aquela fadiga de administração. E aí eu falei, pronto. Deus me mandando mais material humano. E eu falei, estica o seu braço, eu vou orar por você. Eu encostei no braço dela, falei, em nome de Jesus, osso restaurado, tudo. Liberei os decretos e soprei. Na hora, instantaneamente, a força da mulher recuperou. Ela falou, eu não conseguia fazer assim e estou fazendo. Eu tinha um pino aqui, eu não estou sentindo o pino. E a minha força recuperou. Na hora de ir embora, ela própria pegou a mala dela pesada e foi embora. E ela ainda falou que tinha problema de dor no ouvido, foi curada. Tinha um problema também no pulmão. Enfim, uma série de problemas que ela sentiu fogo de Deus passando sobre ela. E eu creio que ela está completamente restaurada para a glória de Deus. Aleluia. Então, assim, é muito maravilhoso. Às vezes, eu entro num buffet infantil. Se eu estou à disposição, Deus começa a revelar. Pessoas são curadas dentro do buffet, na cozinha. Ou seja, não tem lugar que possa limitar a manifestação da bondade do Pai através de nós, dos seus ungidos. Por isso que a palavra de Deus diz em Romano, se eu não me engano, Romanos 9, que diz assim, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Aleluia. Aleluia. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. do Pix. Legenda Adriana Zanotto